Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O programa Minha Casa Minha Vida agora vai chegar a municípios com menos de 50 mil habitantes. As novas regras para a faixa 1 foram anunciadas hoje em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Durante a cerimônia de entrega de 1.300 casas, o presidente Michel Temer destacou a recuperação da economia brasileira e a qualidade da carne produzida no Brasil. Desde os 16 anos de idade, quando teve o primeiro filho, Silene de Souza sonha em ter uma casa própria. Hoje, aos 39 anos, com 4 filhos, ela conseguiu, graças ao programa Minha Casa Minha Vida. Nossa, não tem nem palavras. Eu só quero entrar nessa casa e é como eu fui fazer a vistoria, eu entrei, chorei. Eu ainda não acredito, ainda que eu vou ter uma terra, um pedaço de chão para deixar para os meus filhos. Silene é de São José do Rio Preto e a casa onde vai morar fica no Parque da Solidariedade, empreendimento entregue pelo presidente Michel Temer. O residencial, com 1.300 unidades, recebeu investimentos de 111 milhões de reais do governo federal e tem água, esgoto, energia elétrica, asfalto, playground e quadras poliesportivas. 5 mil pessoas serão beneficiadas com o residencial, todas de famílias com renda mensal de até 1.800 reais. Pessoas como Maria Luisa Soares, viúva desde os 23 anos, mãe de dois filhos, a dona de casa cria seis netos. Eu acho que eu ainda não estou acreditando, para mim é emocionante. Agora eu tenho uma coisa para chamar de meu, a minha casa. O ministro das cidades, Bruno Araújo, falou sobre as novas regras do Minha Casa Minha Vida. As mudanças marcam o início das contratações do programa para este ano e, segundo o ministro, são uma aposta na transparência e no tratamento igualitário a todos os brasileiros e municípios do país. O diário oficial do país traz a expressão e a ordem do presidente determinando que o Minha Casa Minha Vida agora pode chegar a qualquer município brasileiro, inclusive os abaixo de 50 mil habitantes que não eram atendidos por essa modalidade do programa. Entre as mudanças estão novos critérios de seleção para a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, como a chegada da modalidade fundo de arrendamento residencial aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes. Também haverá limites máximos de unidades habitacionais por empreendimento, de acordo com o porte populacional. Serão até 500 unidades por conjunto habitacional, sendo aceito agrupamentos de até 4 empreendimentos, com 2 mil unidades. As melhorias também tratam da inserção urbana. Quanto maior a proximidade de bairros já consolidados, melhor será a avaliação do empreendimento. O presidente Michel Temer lembrou que o país vive um novo momento, com a inflação baixa e aumento da confiança internacional. E citou o sucesso alcançado nos últimos leilões de concessão de portos e aeroportos. Vocês vejam que a credibilidade do país está aumentando. Quando nós verificamos que há dias atrás, 4 aeroportos foram concedidos com um ágil extraordinário. O presidente também falou sobre a situação envolvendo a produção de carnes do país. Michel Temer reafirmou a qualidade do produto brasileiro. A carne brasileira é a melhor carne do mundo. Vocês sabem que um dos grandes mercados que nós temos é exatamente a proteína animal vendida para 150 países do mundo. As contas externas brasileiras tiveram o menor déficit para o mês de fevereiro em 8 anos. A repórter Luana Karen traz os detalhes ao vivo para a gente. Olá Luana, boa tarde mais uma vez. Olá Roberto, boa tarde novamente, boa tarde também a todos. Pois é, em fevereiro as transações correntes tiveram resultado negativo de 935 milhões de dólares, totalizando um déficit de 22 bilhões e 800 milhões de dólares no acumulado dos últimos 12 meses. O saldo das transações correntes é o resultado de todas as operações do país com o exterior. Nessa conta estão incluídas as receitas e despesas da balança comercial, a conta de serviços e as transferências unilaterais. No documento divulgado hoje, o Banco Central também atualizou as projeções para o saldo da conta corrente em 2017, o saldo das contas externas. De acordo com as novas estimativas, a previsão de déficit em transações correntes saltou de 28 bilhões para 30 bilhões de dólares, com expectativa de mais gastos de brasileiros no exterior, conta mais alta em aluguel de equipamentos e remessas mais fortes de lucros para fora do país. Voltamos ao estúdio com você, Roberto. Tá certo Luana, obrigado por essas informações. E olha, um lugar que oferece de graça apoio educacional, psicológico e diversão para a criançada que mora em uma comunidade carente de Brasília. Essa é a Associação Viver, que atende quase 300 crianças e recebeu a visita da primeira-dama Marcela Temer. Jiu-jitsu, futebol, tênis de mesa. Na Associação Viver, na cidade estrutural região de Brasília, a criançada pratica esportes no turno contrário ao da escola e adora. A gente faz muita coisa, é legal. A gente faz oficinas, as professoras são muito boas. Nós jogamos quando nós terminamos no café da manhã e nós vem aqui para a área e nós formamos time e jogamos. A Associação Viver não tem fins lucrativos e atende a comunidade de graça. A instituição recebeu a visita da primeira-dama Marcela Temer, que conheceu o trabalho desenvolvido. As crianças recebem acompanhamento de pedagogos, assistentes sociais e educadores. As crianças, elas trazem as tarefas de casa e a gente dá esse apoio aqui, né, na alfabetização, na complementação da matéria. Elas vêm crescendo gradativamente. Então, crianças que o ano passado, por exemplo, no finalzinho do ano, elas estavam quase reprovadas. Nós conseguimos, assim, dar um estímulo maior para elas e elas conseguiram ser aprovadas. Essas famílias, elas, algumas delas, são desestruturadas, vêm de histórico de violência doméstica, um pai ou mãe, às vezes, preso por conta de tráfico ou de algum crime cometido e tal. E essa desestrutura é reproduzida no comportamento dessas crianças. O trabalho do psicólogo e dos outros profissionais e instituições de serviço de convivência de vínculo, e fortalecimento de vínculos, é justamente pegar essas emoções, essas perdas dessas crianças e trabalhá-las de maneira que eles sejam fortalecidos emocionalmente. A primeira dama esteve no tatame, onde as crianças praticam jiu-jitsu. O Hugo, de 10 anos, contou o que aprendeu. Eu aprendi o armiloque, guarda fechada, guarda aranha, um monte de coisa. A Associação Viver completou 20 anos. Além das atividades psicopedagógicas, as 285 crianças entre 6 e 15 anos recebem duas refeições por dia. E o cardápio é elaborado por nutricionistas. Semanalmente, ela faz o cardápio de acordo com as necessidades. Ela também faz um trabalho de pesar as crianças, de ver o peso das crianças. E muitas das vezes, ela faz também um requerimento, porque o pai e a mãe levam a criança ao posto de saúde para ver a questão de nutrientes, o qual a criança esteja necessitando. A associação tem financiamento do governo local, mas também trabalha com parceiros. Marcela Temer conferiu o atendimento de oftalmetria, em que voluntários realizaram exames de visão. Além de promover o desenvolvimento saudável das crianças, a Viver também atua no combate ao trabalho infantil. É um local onde a gente tenta trazê-las para tirar das possíveis vulnerabilidades por quais elas possam passar, por exemplo, ficando na rua, com relação a tráfico, violência sexual e até o trabalho infantil. Fazendo com que elas tenham a condição de serem crianças, se divertirem, estudarem e se alimentarem adequadamente. Nós ficamos por aqui e voltamos às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto